Aê, aê, mais uma dos flux Coreografia aqui do baile, pras meninas eu vou mandando Coreografia aqui do baile, pras meninas eu tô lançando Fernandes que vai mandar e tu vai movimentando Fernandes que vai mandar e tu vai movimentando Travando, 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 travando Tu sei ta movimentando, travando, 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 travando Tu sei ta movimentando, travando, 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 travando Tu sei ta movimentando, travando, 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 travando Tu sempre tá movimentando Aê, mais uma dos flux Esse é o DJ Pablo, tá? Coreografia aqui do bairro, pras meninas eu vou mandando Coreografia aqui do bairro, pras meninas eu tô lançando Fernandes que vai mandar, e tu vai movimentando Fernandes que vai mandar, e tu vai movimentando Travando, 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 travando Tu sempre tá movimentando Travando, 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 travando Tu sempre tá movimentando Travando, 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 travando Tu sempre tá movimentando Travando, 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 travando Travando, 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 travando Você tá movimentando Esse é o DJ Pablo, tá?